Hoje foi mesmo um dia estressante Esse idiota do troll me enche a paciência Tudo que eu quero agora é tomar um bom banho e ir pra cama Mas eu estou com a leve sensação de estar sendo observada Não tem ninguém te observando minha bela flor de lótus A não ser eu é claro A tanto faz Vou tirar a roupa para ir para o chuveiro Isso mesmo minha bela flor de lótus Tire tudinho para tomar o seu banho Acho que comida da janta mexeu com o meu estômago Vou precisar largar o barro primeiro Ixi, acho que vou ter que esperar mais um pouco Para ver a minha bela flor de lótus sem roupa A minha bela flor de lótus bem que podia ter fechado a porta Que fedor Minha nossa Ué Tem alguém tossindo no meu quarto? Mas quem será? Ah lembrei Deve ser o Ed escondido no meu armário tentando me ver sem roupa de novo Esse nerdão é teimoso mesmo Aí minha nossa Eu entupi a privada inteira mas ainda tem mais pra vir por aí Como uma coisa tão linda pode fazer um estrago desses? Isso vai além dos meus cálculos Acho que eu vou fazer o restante perto da porta do meu armário Afinal não tem ninguém escondido nele não é mesmo? Credo Fui Ver a minha bela flor de lótus pelada não vale o esforço de morrer intoxicado É Fazer o número 2 tem as suas vantagens Tipo colocar o nerdão do Ed pra correr Obrigada estômago Obrigada estômago Obrigado.